Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico. Aqui para o canal Católico de Verdade, ontem surgiu aí nas redes sociais um pronunciamento sobre o atual momento político do Brasil por parte do Sr. Bispo Dom Antônio Carlos Félix, da Diocese de Valadares. E foi um pronunciamento um tanto incoerente da parte do Sr. Bispo, por conta que ele defende algumas coisas que são contrárias ao que a Igreja sempre definiu em todo o sempre. E tanto foi negativa a repercussão sobre o pronunciamento que a Diocese de Valadares retirou do seu site o pronunciamento. Porque realmente não foi de acordo com o que a Igreja ensina sobre a realidade. Eu vou trazer aqui o pronunciamento na íntegra para vocês, do Sr. Bispo. E olhando o pronunciamento dá para ver que realmente o Bispo, ele não é um Bispo que não tem lados. Ele sim, ele tem uma inclinação para a esquerda sim, pelo próprio texto dele. Vamos ler então aqui o texto na íntegra. O presidente eleito já esteve no poder por dois mandatos e o seu partido por quatro mandatos. E nada disso aconteceu. Nada de medo. É hora de termos fé e confiança em Deus, que tem o comando de tudo. Não podemos nos esquecer de que todo o extremismo é ruim, tanto o de esquerda como o de direita. Porém, temos que ter medo não do comunismo, o movimento extremista de esquerda, que está quase extinto. Está quase extinto. Ô, Jesus. Eu paro um pouquinho aqui. O que a teologia da libertação faz dentro da igreja? Respondem para mim aí nos comentários. O que a teologia da libertação faz, se não é política? O que a CNBB, não toda, vamos abrir um parênteses, existem bons bispos na CNBB. Mas o que a liderança da CNBB que nós temos hoje, que é alinhada sim com a política, o faz. Se não política dentro da igreja e usa a instituição ali como politicagem. Econômicos, ideológicos, pessoas que defendem a intervenção militar, as armas, que invadem lugares públicos, que promovem a desinformação e que agridem quem pensa diferente. Instrumentalizam a pátria porque não respeitam as suas instituições democráticas, questionam as eleições, sem prova alguma de alguma irregularidade. Instrumentalizam a família porque dizem que são contra o aborto. Mas muitas dessas pessoas já o praticaram. Muitos, por exemplo, são donos de farmácia e sem nenhum peso de consciência vendem a pílula do dia seguinte. Que nós sabemos que, agora a minha opinião, a pílula do dia seguinte é uma pílula que elimina depois que já foi concebido a vida. Ou seja, não pode ser usada de forma alguma. Agora volto, né? Isso é incoerência. Depois, esta lei do ceifamento das vidas não obriga ninguém a ceifar a vida no ventre. E agora a palavra, a frase que mais repercutiu. Aborta quem quiser. Os donos de farmácia também não são obrigados a vender a pílula do dia seguinte, mas por que a vendem? Não será porque o lucro fala mais alto do que a sua consciência? Instrumentalizam a religião porque usam em benefício do seu próprio grupo a fim de conseguirem os seus intentos. Deturpam o propósito, o sentido da palavra de Deus e fazem do templo um lugar para a campanha eleitoral e para falar dos adversários. O que não condiz com a verdadeira região? Então, paro aqui e abro um parênteses. Quem usa o púlpito para fazer política se não a própria teologia da libertação que assim o faz há mais de 40 anos dentro do Brasil? Quem? Deixemos de dar ouvidos às notícias falsas veiculadas nas redes sociais, porque acreditamos que são de fontes duvidosas se temos tantos meios para obtermos informações verídicas. Quem segue de fato a Jesus Cristo põe em prática o amor de Deus, mas há o Deus criador e salvador, Deus da vida e da misericórdia, e não há um falso Deus que é contra o ceifamento, mas a prova é armas. Eu acho que ele está falando do presidente que saiu agora, chamando ele até de falso Deus, ô misericórdia. Daí a gente vê que realmente o intuito dele é falar de política, não é defender uma posição da igreja. Quem fecha os olhos à destruição do meio ambiente, para empresas multinacionais, obter lucros à custa do sofrimento do povo? A ecoteologia agora apareceu aqui. Quem segue a verdade de Jesus Cristo põe em prática o amor ao próximo, mas a todos, sobretudo os mais fracos e necessitados, inclusive os dos inimigos, assim como Jesus nos amou, doando sua vida na cruz para a salvação de toda a humanidade. Por isso vem conclamar a todos que deixemos as diferenças e as divisões nos unirmos em vista do bem comum, sem preconceito, discriminações, provações e polarizações, mas com muita abertura ao perdão, diálogo, solidariedade e a paz. Meu abraço, amigo, minha bênção, fiquem com Deus, Dom Antônio Carlos Félix. Enfim, o que a palavra de Deus no evangelho de hoje vai dizer? Jesus chama Levi e Mateus para ser um apóstolo, Mateus era rico, Zaqueu era rico, Jesus não defende somente os pobres, Jesus quer salvar a todos, Diferentemente do que uma teologia da libertação prega, que é só a preferência pelos pobres. Então, meus irmãos, infelizmente foi um posicionamento do senhor bispo que, em muitas partes, não está de acordo com ser igreja. Porque a igreja não é de direita nem de esquerda, realmente. A igreja é a doutrina católica, defender a doutrina católica. Mas, pelas palavras usadas, percebe-se que realmente o senhor bispo, com todo respeito, ele não está nessa posição igreja. Ele tem, sim, um lado político e até explicitamente ele está defendendo esse lado nesse seu comunicado. Tanto que, como eu já disse antes no vídeo, após a repercussão muito negativa nas redes sociais, a Diocese de Valadares retirou a postagem do seu site. Rezemos muito pela Santa Igreja, rezemos muito pelos nossos pastores, rezemos muito. Nossa Senhora sempre pede, nós também precisamos o fazer, pegar o terço na mão, pegar o rosário e rezar muito. Pelo mundo, pela igreja, pelo Brasil. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.